Hoje, sábado, já começa quente aqui na cidade de Sapezão. A equipe Raio, mais uma vez, trabalhando forte aqui no nosso município para, lógico, evidentemente, para tranquilizar a nossa cidade. Aqui está com a gente, Soldado Franco. Bom, mais drogas foram apreendidas no dia de hoje. Então, a nossa equipe, juntamente aqui com os policiais da Sextacia, a Dias vem recebendo denúncias, que ali na região da ZBM, do Cinzeiro, mais conhecido como Cinzeiro, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Nessa data, passaram as características para a gente, para a nossa equipe do Raio e a equipe da atividade delegada também. Deslocamos lá para o local, quando eles avisaram, a mulher estava à frente do bar lá, quando avistou a nossa equipe, saiu correndo para dentro do estabelecimento bar, gritando que a polícia militar estava lá e tal. E a gente, mais rápido que possível, chegamos próximo deles lá e daí se tratava de um casal, a mulher que saiu correndo para avisar o esposo dela lá. Estava lá, mexendo com um entorpecente lá no fundo e enquadramos todo mundo lá e tal. E ele, quando viu a nossa presença, ele dispensou lá no solo, algumas porções, essas porções de substância análoga à cocaína, que eles estavam embalando lá, preparando para a venda. Bom, segundo as informações que nós tivemos, essa pessoa é tornozelada, já tem passagem pela polícia. E a mulher também não consta no alto aí, que nunca foi preso, mas está grávida essa mulher. Exatamente, Pavão. Se trata de um casal, o rapaz, o suspeito do sexo masculino, ele falou que já possui algumas passagens, inclusive ele está tornozelado, ele está com uma tornozeleira eletrônica. Segundo ele, ele foi conduzido já pelo crime de 33, que é o tráfico de drogas, o 157. Segundo ele, já realizou essa vida do crime dele já aproximadamente uns cinco roubos, a maior armada. Inclusive o último, diz ele, que foi uma caminhonete em Campo Novo. E o mesmo está respondendo em liberdade, assinando aqui no fórum. Então, provavelmente ele vai estar, eu acredito que vai estar sendo quebrado, né, essa condição, né, dele estar em liberdade. Provavelmente ele vai ser regredido, ó, essa pena dele. E a esposa dele, segundo ela, ela nunca foi conduzida. Ela nunca foi conduzida. E como você citou, né, ela também falou pra gente lá no momento da abordagem e tudo mais, que ela estava, que ela se encontra grávida. Ela está grávida. Bom, nesse caso aí, acreditamos nós que ele deve voltar e ir pro presídio. E é o fato de que anda errado, né, soldado? Exatamente, Pavão, exatamente. O nosso comandante até fala, né, que esse aí tem dois caminhos. Ou você vai pro cemitério ou vai acabar sendo preso. Essa vida aí, infelizmente, não tem uma terceira via. É uma dessas duas aí. E a Polícia Militar, no município aqui de Sapezal, sempre atuante, né, precisando da gente, a gente conta até sempre com essas denúncias, né, que chegam pra gente. A gente está sempre atuante aí, prestando o melhor serviço possível à população sapezalense. Equipe Raio, 24 horas no ar. Exatamente, exatamente. Equipe Raio, tanto a nossa equipe como os policiais militares aqui da companhia, né, estamos sempre aí à disposição da população.